Um podcast para mulheres, com conversas sinceras que nos interessam. Olá, Lisandra Zanotto aqui para mais um episódio do Podliz. E esse Podliz aqui está me deixando assim meio ansiosa, meu coração está aqui batendo forte, porque eu estou aqui como uma profissional do jornalismo. Eu preciso te indicar uma psicóloga para te acalmar. Ai, preciso, estou precisando. Lani Valdez, que estou muito feliz, muito grata. Obrigada, estou me sentindo honrada. E eu também. De você ter aceitado esse convite. Ai, sabe, eu acho tão incrível quando a gente encontra na vida pessoas com o mesmo propósito da gente. E a gente, quando se encontra, a gente multiplica. E tem alguém do outro lado que também sai ganhando e faz a gente também ganhar porque está dando a companhia. A gente faz essa troca. Eu acho que o melhor de um meio social, de uma rede social e desses encontros é isso, né? A gente multiplicar. Obrigada pela oportunidade. Ah, meu amor, imagina, eu que agradeço. Que coisa boa poder encontrar mulheres que estão no mundo atuando, que estão no mundo trabalhando, se realizando, se transformando, né? Eu, enfim. A Lani é uma das maiores jornalistas de Santa Catarina. A gente acompanha ela há quase 30 anos, né? Ela é apresentadora do Jornal do Almoço aqui, antiga RBS e atual NSTV, né? NSTV. E é, assim, uma mulher multifacetas, né? Eu fiquei surpresa de saber que a Lani Valgas, apresentadora do Jornal do Almoço, trabalha com neurociência, psicologia positiva, coaching. Tem quantas especializações? 17. Meu Deus do céu, Lani! Que caixinha de surpresa que você é! Então, menina, até um tempo atrás, por uma questão de contrato com a emissora e tudo mais, não era muito legal que a gente mostrasse ao público uma outra faceta nossa, até pra não desvirtuar do que a gente tá fazendo. Mas o mundo vai mudando, as lideranças vão atualizando. E porque vocês têm a coisa da imagem também, né? Não, e também pra não parecer que ia ser um outro emprego dentro da minha carreira, né? Então, como eu sempre joguei muito limpo com a emissora, assim, e as cabeças foram mudando, as lideranças foram mudando, eu fui tendo a graça de receber líderes que me deixaram lá, 15 anos atrás, fazer as primeiras formações em coaching, depois as formações em PNL, depois virei terapeuta de hipnose clínica, né? Fiz várias formações nessa área do comportamento, e por fim, neurociências, comportamento, inteligência emocional, porque eu mesma, nesses 30 anos, queria fazer uma transição de carreira dentro da minha carreira, né? Eu queria fazer um jornalismo que se preocupasse com a saúde mental e emocional das pessoas. Então, uma jornalista especialista em saúde mental e emocional. E é muito bom saber que isso é possível. Até pouco tempo atrás, a gente não podia muito divulgar que fazia isso, né? Então, por respeito a contrato, sim. Mas como as cabeças mudaram, e pra eles, eles entendem que isso é educação emocional, e isso faz parte também do jornalismo, né? Totalmente, né? Eu tô te informando sobre você. Então, eu sou muito feliz, assim, poder fazer as duas áreas que eu tanto amo conversarem, né? Uau, que lindo! Então, vamos começar do começo. Vamos lá, tô aqui. O que que despertou o teu interesse, não pro jornalismo, mas pra essa outra parte aí, sabe? Pra essa coisa das terapias... Eu tava na faculdade de jornalismo, quando isso começou. Na verdade, se eu for olhar pra minha infância inteira, eu sempre fui muito cuidadora, né? Eu sou a neta mais velha, então, durante muito tempo, eu convivi muito com adultos, e eu sempre me preocupava que esses adultos estivessem bem, que eles não estivessem brigando, eu sempre fazia o meio de campo em quem tava brigado um com o outro, esse já era um comportamento meu. Mas, aos 17 anos, eu tive bulimia, anorexia, porque eu venho de uma infância com sobrepeso, onde eu senti muito bullying, onde eu senti muita rejeição, né? Então, pra quem já é da tua área, né? Entende que tudo que a gente vive, sobretudo nessa primeira fase da vida, é como se fosse a nossa primeira programação. E eu cresci com uma dor de infância que me dizia, emagreça pra você ser amada. Então, assim, eu passei boa parte da minha infância, pré-adolescência, fazendo de tudo pra emagrecer. E, no fundo, o que eu queria era amor, era inclusão, que eu não sentia na infância. Mas essa criança, ela não cresce dentro da gente, ela fica que são as nossas raízes de crenças, né? E foi essa crença de que eu precisava emagrecer pra ser amada que fez com que eu parasse de comer. Aos 17 anos, eu já tava na faculdade de jornalismo, foi quando a Universidade Federal de Santa Catarina entrou em greve por três meses. Eu dançava na Companhia de Dança Sena 11, e aí eu tava com o tempo livre. Eu falei, ah, agora eu vou parar de comer. Metabolismo de adolescente, em dois meses, lá se foram 17 quilos. Então, foi muito rápido, né? E eu quase perdi a minha vida nisso. E quando eu ganhei a oportunidade de voltar a viver, eu comecei a me perguntar assim, por que que eu coloco a minha vida na mão das outras pessoas? Por que que eu faço tudo pra ter o amor das pessoas? E por que que esse amor nunca começa em mim? Eu venho de uma família, sobretudo pelo lado do meu pai, muito católica, né? Então, eu cresci ouvindo aquela frase, ama o próximo como a ti mesmo. Eu falei, então, não amo ninguém? Porque do jeito que eu faço comigo, e que eu entrego a minha vida na mão das pessoas, eu não tô me amando. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo, o TCC, ele se chama o peso de uma obsessão. Por que que a obsessão de agradar todo mundo fez eu quase perder a vida? E aí, né, iniciando a minha carreira, e eu analisando, eu não tinha me dado conta disso, né? Tudo que eu participava, eu sempre me preocupava em fazer a pessoa ficar bem do outro lado. Daqui a pouco, eu me peguei apresentando jornal, e eu me preocupava se a pessoa que tava recebendo uma má notícia tinha ficado bem ou mal. E aquilo me deixava mal, do tipo assim, poxa, eu tô aqui te contando uma coisa que tá te deixando mal, e não é. Eu informo a pessoa pra empoderá-la. Ela sabe o que tá acontecendo, e ela se protege. Na base, a informação é isso. Então, eu vim me especializando. Aí, quando chegou ali 15 anos atrás, que começou a surgir o coaching no Brasil, eu fui em institutos sérios, né? Eu fui no Instituto Brasileiro de Coaching, Instituto Latino-Americano. Era um ano pra gente se formar, era muita coisa pra fazer. E aí, eu comecei a atender, e começou a dar muito certo. Então, eu comecei a trazer sempre no meu conteúdo de jornalismo alguma coisa que despertasse a autoestima das pessoas, porque eu tive esse problema. Então, digamos, né? Quis transformar a minha dor em amor. E aí, fui caminhando, criei a minha empresa, comecei a palestrar, comecei a me especializar mais, eu fui entendendo onde as coisas não funcionavam. Fui trazendo, amo psicólogos, né? A minha vida inteira, desde que eu ganhei a oportunidade de voltar, eu tive muito apoio de terapeutas, e um foi pegando pela mão. Por isso que eu digo, quando a gente pede ajuda e se abre pra ajuda, é fantástico. É que a gente tem uma cultura de que, se eu for pedir ajuda, eu sou fraco. Mas, ok, frágil, a gente é. E aí, agora, por último, eu, na pandemia, a gente viveu uma situação enquanto imprensa, de que as pessoas diziam, você tá matando o telespectador com tanta notícia ruim todo dia, na pandemia, né? E eu comecei a dar razão pro telespectador, porque começava o jornal e eu dizia, hoje morreram 200, hoje morreram 300, o outro dia, hoje morreram 400, e assim ia. Ou seja, a gente não tava tendo um refinamento na hora de te contar as coisas. E eu fui à presidência da TV, dizer assim, nós estamos matando o telespectador. Porque eu posso dizer assim, eu tô tão cansada, mas eu tô tão feliz. Ou eu posso dizer, eu tô tão feliz, mas eu tô tão cansada. Eu falei a mesma coisa, só que a primeira você pegou que eu tô cansada e depois você pegou que eu tô mais feliz. E aí, o presidente da empresa me perguntou assim, o que você pode fazer? Eu falei assim, ah, eu quero compartilhar com o telespectador ferramentas pra que ele enfrente melhor esse momento. Ou seja, eu não podia mudar a realidade, mas eu posso fornecer ferramenta pro telespectador pra ele lidar melhor com essa realidade. E aí, eu voltei pra faculdade e me formei na PUC como neurocientista nessa área do comportamento. Então, eu digo assim, eu tentei buscar uma forma positiva de lidar com uma dor que quase me matou. E eu sou muito feliz. Meu olho brilha quando hoje eu tenho Fique Bem, que é um seriado que vai ao ar no Jornal do Almoço, que vai também na CBN Diário, onde eu posso compartilhar com as pessoas de qualquer escolaridade, Dona Maria e Doutora Maria, né? Seu João e Doutor João. Como é que funciona essa cabeça nossa que é fantástica, Liz? Uau! Meu Deus do céu! Vocês estão tendo noção de que mulher é essa, gente? Que incrível! Que incrível, né? Muito legal te ouvir falar, assim, dessa tua construção, sabe? Antes de a gente começar o nosso podcast aqui hoje, eu perguntei se você era casada, você disse que é casada, teve pouquíssimos relacionamentos, e aí eu perguntei se você tinha vivido uma separação, né? Você disse, não, mas eu sou filha de pais separados. Sim, sim. Como que isso, Laine, de alguma maneira, primeiro, que idade você tinha e, segundo, como isso te marcou, assim? Como que isso afetou a tua vida adulta e os relacionamentos? Ah, muito. Porque, assim, eu sempre queria deixar um registrado aqui primeiro, assim, né? Que nossos pais e adultos ao redor, eles não têm culpa do que a gente compreendeu das situações, porque eles se conhecem muito pouco. E eles também têm as crenças instaladas neles que eles acabam replicando por não se conhecer. Por isso, a responsabilidade do autoconhecimento, né? Então, assim, os meus pais, eles têm perfis muito diferentes. É fácil de enxergar o amor entre os dois, mas é fácil de enxergar o quanto dois perfis, onde um não cede e o outro não cede, que fica difícil viver. Então, eu cresci ouvindo dizer que os meus pais iam se separar. Cresci. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Minha mãe dizendo não aguento mais, eu vou me embora, vou pegar minha mala, essa coisa toda. E um filho, o que ele mais quer é o amor do pai e da mãe e ver os pais juntos, né? Então, aconteceu uma coisa muito louca, assim, meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E eu vou te dizer que foi o ano de paz emocional que eu mais tive na minha vida. Uau! Olha só! Foi. Foi um ano, inclusive, em que o meu boletim na escola não saiu do 10 de tão... Imagina quão transtornado era esse ambiente familiar. Era, era... É porque sempre tinha medo da briga, sempre tinha medo de... Não tinha violência de corpo, mas tinha na palavra, né? E o mais doido, assim... Meus pais ficaram separados, dois anos, assim, eles não se falaram muito bem, mas quando eu tinha 17 anos, os dois começaram a se falar de novo. E os meus pais, enquanto casados, eram aquelas pessoas que quando chegavam numa festa, eram os primeiros a chegar e os últimos a sair, porque eles têm a música. Meu pai toca, né? Tocava e minha mãe cantando. Dois artistas? Dois artistas também. Minha mãe é educadora, né? Professora, é pedagoga e meu pai, técnica eletrônica. De estudar. E aí, nas horas vagas, eles tinham essa questão da música, né? E eles eram muito... Eles sempre eram os coordenadores sociais de tudo que eles entravam. Sempre. Legal. Então, eu me acostumei muito nisso também, no social, né? E quando eles voltaram a se falar depois da separação, meu pai convidou minha mãe pra os dois cantarem juntos na noite em Floripa. Olha... E ali foi quando os meus pais se deram melhor. Ali eram os pais que eu queria ter desde pequena, porque eles davam bem e riam, só não moravam juntos. E eu tinha aquela educação católica que dizia não pode separar, separar é pecado. Que não respeita. Talvez, meus pais dessem certo morando cada um na sua casa. Isso. Porque deram. Não casaram de novo, mas tinha amor ali, entende? Tinha amor. Então, era legal pro meu irmão e pra mim a gente sair, essa coisa toda. Mas, se eu for pegar pelo lado da caminhada, vendo os pais brigando todos os dias, e como a gente vai formando as nossas crenças pelo mundo adulto ao nosso redor, então, as minhas programações vêm desses adultos, eu fui programando dentro da minha cabecinha de que casar não era bom. porque a gente sofria, não tinha paz, eu trouxe isso e isso fica no inconsciente. Então, racionalmente, eu cresci uma moça que está querendo casar, ter filhos, mas tem um inconsciente dentro de mim dizendo não, vai arranjar relacionamento que não te enxerga, que te dói, porque casar faz mal. Esse é o nosso inconsciente, o que vai pra aqueles 95% lá da gente que a gente não lembra, porque o cérebro, pra não superlotar, ele já vai botando no esquecimento, mas é o que mais domina e que comanda, né? Então, só quando eu fui resolver isso em mim, porque eu tinha um talento nato pra atrair pessoas que me machucavam, gostar de pessoas que não gostavam de mim, atrair pra minha vida pessoas que não eram legais, mas o que que atraía isso em última análise? e eu fui para um psicólogo e fazer terapia e PNL, hipnose clínica, enfim, pra entender onde é que tava isso. E constelação familiar também, né? Vem muito de uma crença e não só do meu pai e da minha mãe, de muitas mulheres da minha família que sofriam com casamento, né? E aí eu falei, então, eu tive que fazer uma resolução comigo, do tipo assim, eu acolho, respeito, e enxergo todas as mulheres, todos os relacionamentos que me trouxeram até aqui e eu peço licença pra agora fazer a minha história. Ai, que lindo. e agora eu tô num outro desafio porque eu não sou mãe ainda, mas alguém dentro de mim quer ser mãe. Aos 50 anos, que é a minha idade, não, para, sério? oh meu Deus do céu. Ela é, hoje não é difícil porque a gente tem a tecnologia e tal, né? Ai, Cláudia Raia, Linda, maravilhosa. Mas eu me vejo, às vezes, dando umas fugas, do tipo assim, alguém racionalmente quer ser mãe, mas tem alguém dentro de mim fugindo, do tipo, alguém dentro de mim queria ter um relacionamento, mas tem alguém dentro de mim fugindo e ontem, nas minhas caminhadas, eu sempre faço as minhas, as minhas, autoreflexões, e conversas, eu me dei conta, porque a terapia, o fazer terapia te instala um sistema de começar a te analisar mais e de começar a te entender mais o tempo inteiro. E eu perguntei para mim mesmo e deixei vir a resposta, tipo assim, quem é a mãe, a pessoa dentro de mim que está com medo de ser mãe? Quem é a pessoa dentro de mim que está cansada para assumir uma criança? E aí eu recorri de novo, todas as memórias que eu tenho de mães na minha família não são mães que não amam, mas foram mães que tiveram que levar a família nas costas. Minha avó com 10 filhos, cabeleireira em Florianópolis. Então vem uma coisa da minha avó, do tipo assim, como é que eu vou dar conta, dar conta bem, manter todo mundo vivo, então filho cansa. Eu ouço muito a minha mãe dizer, meu Deus do céu, filho só dá problema, porque a gente, o que ela quer dizer? É uma preocupação para a vida, e ela é canceriana, mãezona, o que ela quis dizer não é o que eu entendi, eu entendi que filho cansa, né? Então alguém dentro de mim já está bem cansado e não quer cansar. Então, qual é o meu trabalho agora? Eu vou ter que procurar essa moça de novo, olhar para toda a minha árvore, agradecer a todo o empenho que todas as mães que vieram antes de mim tiveram e pedir licença para seguir o meu caminho, porque tem uma mãe aqui que quer ser, mas tem alguém cansado que diz, não, espera para amanhã, porque eu me vejo deixando para amanhã, entende? Por mais que eu esteja nos processos, as coisas todas, mas assim, eu sei que quando eu quero uma coisa eu vou, eu me conheço, né? Tem uma auto-sabotagem rolando. Tem ali, então assim, voltando para os relacionamentos, né? Eu entendi muita coisa de relacionamento que eu tive que trabalhar na minha adulta para conseguir ter um relacionamento, né? Porque foram relacionamentos sofridos e bastante história pesada, por isso que é importante a gente entender da onde a gente vem, sabe? Te ouvindo falar aqui, né? Assim, contando a tua história e vendo quantas vezes você teve que achar a resposta dentro de você, não fora, né? Porque geralmente a gente acha que a saída ou a resposta está fora, mas é sempre dentro. Enfim, me ocorre que e para mim não foi muito diferente, assim, eu comecei a fazer terapia muito cedo, né? Eu não tive bulimia, anorexia, eu tive o contrário, eu engordei 20 quilos entrando na entrada da vida adulta e tive meu primeiro episódio depressivo com ideia suicida. peraí, uma pausa, vai continuar contando? Mas é que depois da bulimia e da anorexia onde eu perdi 17 quilos, eu engordei 17 e mais 17. bom. Então, Estamos na mesma página. Isso. Sim. E, assim, eu costumo falar, né, que eu não conheço um outro caminho, assim, para eu sustentar quem eu sou, para eu ser a mulher que eu me tornei, para eu dar conta, né? Às vezes dou conta, às vezes não dou, mas das minhas escolhas, da minha vida, dessa realidade que às vezes é tão pesada para a gente, eu não suportaria se eu não tivesse recorrido a ajuda sempre na minha vida, né? Então, eu fiz 14 anos de psicoterapia, agora eu faço 4 anos de análise e não conheço um outro caminho, né? E por que que eu estou falando isso, assim? Porque te ouvindo falar, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Eu trabalho com mulheres, né? Então, todos os dias de manhã, a gente abre lá uma caixinha de perguntas às 8 da manhã, que é pergunta para a Liz. E eu adoro responder, né? Mas às vezes me dá uma angústia, uma aflição de ver, assim, as perguntas que as mulheres fazem, sabe? do tipo, elas esperam que eu tenha as respostas delas, sabe? Tipo, sei lá, vou pegar hoje de manhã, uma me perguntou assim, você acha que eu devo voltar para o meu ex-marido? Porque a gente está casado há 11 anos, a gente separou duas vezes, agora ele já está com outra e eu estou insistindo, você acha que eu devo continuar atrás dele? Como que alguém pode saber essa resposta? Como que não seja ela mesma? E é louco, né, Liz? Porque assim, olhando de fora, quando tu me conta, eu não conheço realidade nem nada, eu digo assim, sai correndo desse negócio. Sai correndo, isso, é. E tem uma coisa muito doida, que eu tive que aprender meio que apanhando emocionalmente. Eu custava entender que as pessoas simplesmente não gostavam de mim. Ou não queriam estar com você. Isso, não gostavam, não queriam estar comigo. E aí eu insistia, eu ia atrás e não dava nada, nunca, e eu ficava na migalha. E eu, hoje, eu procuro sempre entender, não, a pessoa não quer estar comigo, a pessoa não gostou de mim, porque antes, quando tu dizia não gostou de mim, eu ativava aquela criança que fazia de tudo para você gostar de mim porque não sentia. Meus pais trabalhavam fora o dia inteiro, eu ficava na casa das avós, tudo isso conta, né, e olha as crianças, né, que por necessidade os pais precisam deixar num colégio integral, deixar com alguém, eu não tô nem julgando, não é sobre isso, mas eu tenho que ter um cuidado redobrado na atenção com essa criança porque ela pode registrar coisas que são desse jeito. E uma criança que registra rejeição lá, lá no comecinho, ela pode virar essa mulher pedindo migalha de uma pessoa que já tá com outra. isso, 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 então, ótimo você ter falado sobre isso desse jeito porque é exatamente isso, assim, talvez a gente possa estar falando e é muito saudável a gente poder falar sobre isso, né, das nossas feridas de uma maneira muito aberta e muito clara para que as pessoas que estão sofrendo ou pessoas que estão ali na vida e a vida às vezes toda desestruturada, ela precisa entender que ela é a única que pode salvar ela mesma e ela é a única responsável por sair daquele lugar. As pessoas continuam esperando alguém que venha salvá-las. É porque, aí eu vou pegar pela questão até cerebral, né, quando a gente nasce e faz é, alguém vem salvar, então fica lá no nosso inconsciente registrado que na vida para o resto da vida quando eu reclamo alguém vem me salvar e na verdade eu digo que o salvar é o você ter coragem de querer se conhecer. Não tem presente melhor que a gente possa dar na vida. Isso. É o que nos mantém vivas, ou não é? Claro, e olha que legal que você falou assim que na vida adulta então com a tua dificuldade nos relacionamentos buscando ajuda você pode então ir lá e começar a escavar dentro de você para entender qual que era a origem daquela crença, exatamente. Daquele comportamento, daquela atração por pessoas que só te rejeitavam ou que não queriam estar com você e às vezes as pessoas ficam ali empacadas, paralisadas naquele sofrimento, às vezes se vitimizando, né? Sim, é porque ser vítima cerebralmente falando agora aqui é muito atrativo. Opa! É muito atrativo. Você gera uma série de substâncias que te dão um conforto e você chama a atenção no fundo, no fundo a atenção que você está querendo via de regra é amor de pai e de mãe que você não sentiu, não é que você não teve e que é diferente porque a criança interpreta, né? Podemos ser irmãs as duas, filhas dos mesmos pais na mesma situação. As duas tiveram pais diferentes. Exatamente. E a gente acaba interpretando do nosso jeito aquilo que foi, né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda do tipo assim, olha pra você de fora e veja, eu fiz muito isso, eu faço isso comigo todos os dias, né? Quem nessa lane adulta tá incomodando? E da onde ela nasceu? Então, vou pegar um exemplo meu aqui. Eu sempre me incomodava ser uma adulta perfeccionista. E quando eu virei líder, né? Eu fui editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina, eu comecei a ver que uma líder perfeccionista asfixia a equipe, que você não deixa ninguém fazer nada. Então, eu dizia, Liz, não faz, deixa que eu faço. Centraliza. Porque aqui dentro eu dizia, ninguém vai fazer que nem eu. A audiência começou a baixar. E aí, o meu chefe chegou e falou assim, Lene, olha, eu não sei o que tá acontecendo, eu sempre gostei muito do teu trabalho, mas, assim, não dá. Ou você aprende a delegar, ou não vai dar. Aquilo me impactou. E eu falei, vou ter que entender quem é essa pessoa que não delega e não é por mal. Tem alguma coisa, alguma linguagem oculta aí que tá me fazendo agir como racionalmente eu não acho que é certo. Eu queria delegar, mas eu não conseguia. Aí lá fui eu, eu fiz hipnose clínica pra entender quem era a criança dentro da Lene que se tornou a perfeccionista. Aí eu cheguei na menina, na criança, na minha criança, que não chamava atenção pela forma física, mas descobriu que chamava porque tirava 10, 10, 10. Eu sempre fui muito estudiosa, eu amo estudar, né? E eu vi que tirando 10, eu chamava a atenção dos professores. Então, palco, né? Atenção, amor, é o que a gente quer. A inclusão é sobre isso, eu te vejo. Aí, apagar quadra, eu ia entregar, os professores eram um cheiro meu, as pessoas tinham assim, ah, que bonia. Mas no dia que tinha a prova, todos os meus colegas eram meus melhores amigos, por quê? No recreio, o meu caderno era o mais organizado e todo mundo vinha pegar a matéria da prova comigo. Então, palco. Então, a minha criança registrou que se eu for 10, 10, 10 toda a vida, eu tenho amor. É legal para um currículo escolar, ok? Mas quando você cresce e vira perfeccionista, você faz mal. Aí, quando eu fui, trabalhei, descobri, ressignifiquei, a gente faz um trabalho muito lindo, pode ser em terapia cognitiva, comportamental, que você sintonizar, profissional, que você sintonizar, que você sente que vá trabalhar essa tua raiz, essa tua raiz doente e que te faz uma pessoa adoecida. e não demorou muito, não demorou muito, inclusive, para a audiência do Bom Dia duplicar, chegar a um patamar que nunca chegou, para eu permitir que a equipe me ensinasse e muito, para eles me darem autorização para compartilhar o que eu sabia e, olha, eu saí do Bom Dia há 17 anos e até hoje nós somos muito amigos. Que legal. porque construímos uma relação bacana e, veja bem, tudo aconteceu porque eu fui me trabalhar. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, e para mim é sempre, você se trabalhando, você muda o entorno, porque a gente tem esse poder, até a neurociência explica, essa questão do raio que a gente tem de responsabilidade ao nosso redor e quem está ao teu redor mesmo ganha o melhor presente que a gente pode dar para os outros, para os nossos amores, filhos, marido, esposa, equipe, é a gente se cuidar. E isso só vem quando você tem a coragem de se quebrar de verdade, sabe? É isso. Essa é a palavra. Porque dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Muito laborioso. Ai, gente, mas vale muito a pena. Vale tudo a pena. Eu queria falar, para a gente concluir sobre a vítima, eu costumo dizer que a vítima, ela não quer mudança. Ela quer aliados. Ela quer reforço, para ela continuar se nutrindo daquele vitimismo. Porque é isso. Neurologicamente, vai lá, faz as conexões e ela vai reforçando aquilo. Isso. O que é muito ruim. Eu fui, eu fui essa mulher vítima durante um pouco tempo. Eu também. Principalmente na minha adolescência, essa fase que eu engordei, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. Então, eu achava que tudo, assim, era culpa dela. Se ela morresse, aí sim eu poderia ser feliz. Sabe? Desse jeito. Mas hoje eu sou muito apaixonada por ela. Mas então, quando a gente aprende a se conhecer, a gente ressignifica tanto que a gente entende, assim, a nobreza dos nossos pais. Ah, vou chorar. Eu falo agora a palavra. do jeito que eles são. Né? Sim. Porque, assim, cada qual da sua forma, nunca nenhum pai, nenhuma mãe vai querer fazer mal pra um filho. Nunca. Mesmo fazendo. Mesmo fazendo. E se faz, é porque tem alguma coisa nele que precisa ser trabalhada. Quando eu entendi essa, 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 vou chamar de criança, né? Essa, essa criança dentro da gente que precisa ser vista, e eu digo que a nossa função na vida, a nossa missão é reeducar esse ser. Porque quanto mais eu reeduco ele, melhor, uma vez me perguntaram em palestra, assim, o que a gente faz com essa criança aí, a gente mata? Eu falei, não. Não, ela é você. E o que eu faço, então? Coloco de castigo. Não, ela tá de castigo enquanto você não olhar pra ela. E quando você começa a olhar pra essa criança e conversar e reeducar, você vai se tornando um adulto melhor. E na tua fragilidade emocional, ela volta pra gritar, só que você volta mais fácil pra tua realidade. Você sai mais rápido da armadilha que essa criança às vezes te coloca e isso é autoconhecer-se. É a gente entender? Então, assim, eu também já fui essa pessoa que me contentava com migalhas. Eu já cheguei a ser apaixonada na minha adolescência por uma pessoa durante seis anos e essa pessoa nunca olhou pra mim, nunca teve nada. E eu ali, inventava um futuro e em função disso eu não olhava pra mais ninguém porque eu determinei que aquela pessoa, eu fiquei seis anos na migalha, enquanto hoje olhando de fora eu falei, olha, não quer, ok, ok, eu entendo e eu respeito porque tem pessoas, hoje olhando, porque chegavam meninos legais perto de mim e eu não queria mas eu não queria e eles tinham que respeitar que eu não queria. Sim, claro. Não é? Então, assim, aonde que é, alguém tava falando esses dias, eu falei pra uma menina, a redação agora é muito adolescente, e eu falei assim, ai, compreende que ele não quer estar contigo, então ela assim, ai, credo, eu falei, não quer, acho que ela levou um fora de alguém, foi num show e queria mandar mensagem, eu falei, criatura, acorda, essa pessoa não quer estar contigo e ela tem esse direito. Lógico, todo direito. É isso? Aí você entra na sua culpa do não poder ganhar não, né? Quanto de nós tivemos muitos sims na infância, né? E quando vem alguém dizendo, eu não te quero, ah, tu vai me querer. Mesmo que você nem... Você de pirraça, né? O orgulho, o ferido. É o inconsciente infantil, por isso que eu digo que a gente tem que entender a nossa quinta série, sabe? Porque a gente muitas vezes é um adulto na quinta série. É, é verdade, é verdade, sim. Tem uma fala do Freud que diz assim, todos os filhos choram seus pais em algum momento da vida, né? Então, assim, não importa o que os pais fizeram, né? De bom ou de ruim, todos os filhos choram seus pais. E indo para as constelações, eu aprendi tanto, 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 tanto. Eu amo constelações. Eu também. Porque eu acho que o Berth teve uma sacada genial, assim, bebeu de várias fontes, de várias fontes, né? Desenvolveu as constelações, constelações num momento lá na Europa, onde esse universo psi estava borbulhando, né? Então, ele faz recortes e ele simplifica. E a coisa fica muito reta, objetiva e simples, né? Mas ele fala algo muito legal, assim, ele diz, os pais dão tudo o que eles têm para os filhos. Tudo de bom e tudo de ruim. Isso. Tudo. Tudo. Exatamente tudo, né? E esse tudo de bom e tudo de ruim foi o melhor que eles puderam dar. Ah, mas que absurdo, porque meu pai... Ontem, nossa, ontem eu atendi uma querida, uma querida num sofrimento, num sofrimento, num sofrimento. E aí eu falei, o que que tá acontecendo? Ela disse, Lisandra, eu sempre achei que minhas pais eram perfeitos, eles me deram uma educação incrível, 41 anos, casada, dois filhos, já grandes, e ela disse, e nesse final de semana, a minha mãe me contou que antes de mim ela é a primeira filha. Ela fez dois abortos, mas ela chorava, mas ela chorava. Aí eu falei, mas querida, o que que tá doendo tanto, né? Porque essa foi uma escolha da tua mãe, isso foi algo que aconteceu lá atrás, mais de 40 anos, tá? Ela falou, porque eles me traíram, porque, olha que história, ela teve uma educação muito rígida, muito moralista, onde ela não podia sair um fio de cabelo fora da linha. E ela ficou grávida aos 17 anos. Ah, tá. Entendeu? E ela disse, não foi uma opção pra mim, tirar essa criança. E aí ela tava assim, mas numa revolta, sabe? Com esse papai e com essa mamãe, assim, de um jeito, mas ela chorava, 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 chorava. E eu falei, querida, olha, você tem dois caminhos agora, né? Julgar teus pais, condená-los, e sentir isso que você tá sentindo agora, que tá doendo, e vai doer muito se você ficar nesse lugar, ou você pode esperar um pouquinho, chorar tudo que você tem que chorar, e aí no momento possível pra você olhar pra esse pai e pra essa mãe, entender que lá naquele momento foi o melhor que eles puderam fazer. Não é sobre você, é sobre eles. E com relação à tua educação, eles fizeram o melhor que eles acreditavam, né? Olha o medo que eles tinham que acontecesse com você, talvez o que aconteceu com eles. Então, era só isso, né? E aconteceu. E ela teve que casar. Então, ela vai ter que trabalhar isso, assim, mas eu falei, e você não precisa acatar, porque eu tô te falando, mas percebe aí dentro do teu coração que lugar você fica quando você olha pra eles e condena, e que lugar que você fica quando você olha pra eles e diz assim, tá, eu não concordo com o que vocês fizeram, mas tudo bem, eu sei que foi o melhor que vocês podiam fazer naquele momento. E aí você sente como que é isso pra você? Ela falou, é bem mais leve, né, Elisandra? Eu falei, eu não tenho a menor dúvida. Mas, eu falei, vai devagar, né, vai devagar. Ela falou, mas agora eu tenho uma filha adolescente, eu tô com medo que ela repita a mesma coisa. E a minha mãe pediu pra eu não contar pra ela. E os segredos, né? Os segredos apodrecem, né? Eu falei, talvez você possa contar, essa é uma escolha tua, não da tua mãe. Mas calma, faz isso no momento mais apropriado, com teu coração mais assentado, no momento que você possa já não passar essa história com tanto julgamento. Pra não fazer mal pra filha como ela sentiu, porque senão a gente vai, mesmo julgando e achando errado, se a gente não tem consciência, a gente é levada a repetir os erros. Por isso que o autoconhecimento salva gerações depois de ti. Isso. Por isso que é tão importante a gente tá falando, por isso que é tão importante a gente olhar uma mulher como você, Laine, que tá lá na TV, linda, né? Inteira. Mas que a Laine possa sair de lá e dizer assim, ó, essa mulher aí deu trabalho pra caramba pra construir. E é todo dia. Você acabou de dizer que ontem você saiu pra dar uma caminhada e refletiu sobre um aspecto que é muito importante na tua vida nesse momento. Sim. Então, às vezes elas, talvez, a gente olha pra uma mulher e diga, ai, como eu queria ter a vida dela, como deve ser fácil ser ela, né? Como deve ser fácil ser a Laine? Trinta anos aí, ó, na TV, maravilhosa, super assediada, muitos homens querendo a Laine. E aí a Laine pode dizer, oi, eu sou uma mulher bem comum, né? Bem isso. Igual a todas as outras. E que sim, que ainda tenho que buscar ajuda fora, dentro, pra... Eu acho que esse é um exercício pra vida, sabe, Liz? Eu acho que é a beleza do caminho. Mas ainda tem pessoas que, ou melhor, ainda tem a maior parte das pessoas que não acreditam que essas dores são dores que possam, que devem ser trabalhadas, sabe? Então a gente sabe que se a gente tá com uma dor no estômago, a gente precisa ir no médico. Isso. Esse médico vai fazer um diagnóstico e você vai ter que fazer um tratamento. Então quando tá no corpo físico, a gente se obriga. Mas quando tá num campo emocional, quando tá no nosso psiquismo, as pessoas subestimam. É, é o mesmo. Eu não vou dizer trabalho, porque, graças a Deus, não é essa a palavra. Mas tem um desafio, por exemplo, quando você quer trazer por uma TV aberta um conteúdo sobre saúde emocional. É, Elaine, conta pra gente. Quanto desafiador foi? O desafio é porque, assim, de achar que cuidar da saúde emocional primeiro é fraqueza. Isso. E as pessoas não aderem, né? E depois parece coisa assim, ah, florzinha, emocional, gente, a base de funcionamento é o emocional. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele tem uma frase que diz assim, 80% do seu sucesso vai depender da tua inteligência emocional. Total. E o que é inteligência emocional? O nome é tão divulgado, mas as pessoas na base não sabem. Porque primeiro que emoção eu não controlo. Emoção é uma reação imediata do meu cérebro ao que ele enxergou para me proteger sempre. Então, a Liz sorriu pra mim, eu não paro e penso, ah, então, vem a alegria. Não, é automático, então é um impulso. Se a Liz vem de dedo em mim e briga comigo, eu não vou pensar, hum, a Liz não me tratou bem, então eu vou ter raiva. Não, é imediato, né? A inteligência emocional é você conhecer como é que funcionam esses gatilhos em você e o que que você faz com isso. Isso. Sabe a mente. Eu vou brigar contigo ou eu vou escolher não entrar nisso. Eu falei, ah, a Liz não tá num bom dia hoje. Sim. Pronto, né? E aí, levar isso pra ter um espaço que vai concorrer com política, economia, né? Não, talvez não é tão, assim, até as pessoas, eu tive a sorte de ter um líder que fala a minha língua. Ai, que maravilha. E ele falou, ok, vamos levar. mas eu tô tentando levar esse conteúdo para outras frentes em que eu ainda tô levando, assim, porque parece que tem outros assuntos que são mais fortes, mas a própria ONU determinou, a partir de 2023, que todas as escolas tenham disciplina de educação emocional e mental, porque nós somos pós-pandemia, nossos adolescentes, olha o quão vem, o cérebro, ele vai ficando em transformação até os 21 anos, por isso que a maioridade é aos 21, então ali, nossas crianças que ficaram todas presas dentro de casa, adolescentes, eles vêm ansiosos, ainda mais com tecnologia, convidando o tempo inteiro para a dopamina entrar e, uau, quero mais, quero mais esse prazer imediato, né? Se eu não conversar sobre isso com os pais, que equilíbrio eles vão ter para trabalhar com os filhos, eles vão começar a multiplicar maluco por aí, porque nós estamos ficando malucos se a gente não se cuidar, então assim, eu não vou nem dizer ai meu Deus, que sacrifício não foi, porque eu tenho pessoas de cabeça aberta que me lideram, né? Agora, como é que eu convenço o telespectador de que esse assunto ele é interessante para a vida dele que pode mudar as coisas? E aí vem o jornalista, né? que vai no meu caso tentar transformar esse assunto científico que parece tão difícil numa coisa fácil de você entender, é isso que eu mais gosto de fazer, deixa eu te entender, democrático, porque daí você está salvando vidas dentro de casa, né? Então assim, aí as pessoas têm a autorresponsabilidade, tipo assim, eu estou vendo isso aqui que está me fazendo mal, eu me informei, me informei, mas eu não vou mergulhar nisso. Se eu já tenho um quê aqui dentro que gosta de uma fofoquinha, eu vou mergulhar nessa notícia ruim, então tem que me conhecer para entender aonde eu quero e aonde eu não quero. O cérebro tem um viés de negatividade, ou seja, que vem lá dos nossos antepassados e sempre fazer com que a gente olhe para o que não deu certo, sempre para o copo meio vazio, por proteção, porque lá no passado quando eles iam para preservar a espécie, suas vidas, eles tinham que ficar o tempo inteiro olhando se não vinha um ataque. Então esse, isso em nós não evoluiu, é o cérebro reptiliano e a gente fica sempre de olho nas coisas que não dão, por isso que eu sempre olho para mim naquilo que eu não gostei em mim. E o desafio é o quê? eu botar luz nessa criança que tem toda a expansividade, a criatividade que mora dentro de mim, me fortalecer com essa luz para lidar com esses desafios ou com essas sombras, porque a gente é luz e sombra e eu preciso fazer com que isso converse. Então, essa é a sacada e o grande salto que a gente dá na vida quando a gente se conhece. meu Deus, sem dúvida, sem dúvida. Só tem um jeito de a gente não continuar sendo determinada pelo nosso sofrimento, pela história que nos precede, né? É se conhecendo. O Jung disse que até o inconsciente, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, você vai chamar a tua vida de destino. Isso. E quando você trouxer esses teus perrengues para o teu consciente entender, ah, era essa armadilha que estava me pegando, aí você é o dono da tua vida. Isso. É você quem está escrevendo a história. Então, você está dando a caneta para outra pessoa escrever, que não é você. Sim. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. A gente já nasce na história do outro, né? Total. E sobre a visão do outro, né? Você deve ter ouvido já falar no termo autoestima, né? A estima por mim. Mas a autoestima muitas vezes se forma pela heteroestima, que é a visão que o outro tem da gente e que a gente entendeu do tipo assim, você pequeno, aquela tia chata que diz, ah, que nariz mais feio do que parece aquele do teu pai. Aí você já traz um trauma, já vai escondendo o nariz. Que orelha grande que você tem, que nem da tua mãe, aí daqui a pouco você já está assim. Aí você já cresce achando o nariz feio, a orelha feia, e você vai se escondendo porque você tem a heteroestima, que é o que os outros disseram sobre você. Então, eu tenho que tirar o dedinho dos outros de mim e fazer isso aqui comigo. Acolher, e com calma, sem pressa, nada se resolve. É a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela tem um novo livro que fala sobre os durantes felizes, não é o final feliz, é sobre durantes felizes. Ai, que lindo nome. Então, não é a gente enxergar quando eu chegar lá, é o teu processo de transformação de todos os dias, sabe? É essa valorização da pessoa melhor que você pode se tornar, e se você não se tornou pegar leve com você, dá dois passos pra trás e avança depois. A beleza da vida, eu acho que são os durantes felizes, sabe? Porque eu não sei se vai chegar ao final, né? Sim, exato. Sim, totalmente. Eu acho que não tem final, viu? É, e talvez a gente tenha a crença, né, de que, ah, então quando eu descobrir isso, então vai virar uma chave e a minha vida vai ficar maravilhosa. Não. Você vai abrir a chave, você vai abrir uma porta e vai vir mais dez abertas. É assim, né? Mas aquilo continua lá, aquilo não desaparece, né? E tá lá, e tá lá, e vai ser desafiador, porque até que você construa um novo caminho neuronal, aquilo vai levar tempo, né? Então você precisa estar ali todos os dias, muito fortalecida e muito propositada. Até tu falas em novo o caminho neuronal, o que que seria isso, né? Aqui dentro da cabeça, os nossos neurônios em conversa, eles vão fazendo caminhos que vão botar aqui do teu comportamento, a tua forma de enxergar. Então vamos imaginar que você vem ao mundo como uma mata fechada. E aí os teus primeiros aprendizados você vai abrindo trilha, ok? Pra você caminhar por ali, é um caminho neural. Se você a vida inteira só caminhar por aquela trilha, é esse caminho que você vai ter. um novo caminho neuronal é você colocar o olhar sobre e criar novos caminhos aqui dentro. Uma nova possibilidade. Isso, as novas possibilidades. E isso é a cura. Exatamente. Exatamente. Nada mais é do que a cura. Então o que que é a cura de uma dor, de um sofrimento, de um trauma? É o sujeito se possibilitar uma nova possibilidade. Um novo caminho. Um jeito de eu passar por aquela mesma situação, mas de um novo lugar interno, né? Até a ponto que seja assim, meu Deus, assim, eu vejo muito porque eu também trabalhei bastante. Hoje eu decidi trabalhar com grupos, então palestra, oficina, sou professora de pós-graduação e tenho na minha equipe meus psicólogos, terapeutas, que trabalham as pessoas, assim, né? Mas o mais interessante é você entender o quanto é possível alguém te dar a mão pra você desenhar esse novo caminho. Não é que você tem que fazer ele sozinho. Pode ter uma pessoa que te pegue pela mão. Eu sempre trabalhei muito com mulheres, né? E via de regra, aquelas mulheres que chegavam e diziam, meu Deus, eu tenho tanto sucesso, tanto dinheiro, mas eu tenho dedo podre, né? Eu não encontro alguém que seja compatível comigo, sempre me faz sofrer. E a gente ia lá pra descobrir cadê a crença daquela pessoa e você via que tava ali. E ela mesmo, junto com o terapeuta, conseguia construir um novo caminho dentro dela. E aí é que vem a cura. Não quer dizer que aquela insegurança nunca mais volta, mas quando volta você já diz, ah, já conheço a armadilha. Sim. Né? Você pode até colocar um pezinho na ponta porque a fragilidade emocional às vezes te deixa, faz isso contigo, né? Mas você sai da situação muito mais rápido. Né? Você consegue pensar, ah, pô, ela ia eu cair nesse negócio aqui de novo, né? Eu, aconteceu comigo esses dias, eu coloquei na minha rede social, assim, via de regra, as mensagens que chegam são muito calorosas e eu acredito que você tenha essa benção também, assim, né? E mais uma delas passou por mim e disse assim, Laine, te acho muito arreganhada. Menos. Bem menos. Curia, quando eu li aquilo, eu tinha visto assim umas cem mensagens de amor, de coraçãozinho, veio aquela e meu viés de negatividade focou nela, né? E naquela hora veio uma raiva, uma vontade de responder e de dizer quem tu pensa que tu é, eu falei, vamos, ou seja, eu tava sendo convidada a cair na minha armadilha, eu falei, vamos lá, não é sobre ela, não, é sobre mim. Vamos lá, o que que essa mulher despertou em mim? É uma conversa com a gente, né? E aí eu cheguei lá, tem uma pessoa da minha família que eu amo demais e que quando eu era pequena, pra que eu não me achasse mais do que as outras pessoas, hoje eu entendo isso, ela me freava dizendo assim, Laine, tu é muito exibida, para com isso, as pessoas não vão gostar de ti. Olha. E aquilo doía, mas qual era a intenção dela? Era que eu não quisesse ser mais do que ninguém, era isso. Esse era o objetivo da pessoa. Mas a forma com que ela me passou foi ser exibida é feio e você é feia. Entendeu? Então aquilo doeu. Essa fala foi um gatilho. Bom, eu pensei que tivesse resolvido isso dentro de mim. E aí quando a pessoa vem e diz que eu sou arreganhada, ela tá trazendo de novo a pessoa que me disse que eu sou muito exibida. Exatamente. Aí eu falei, pronto, então é o que ela despertou em mim. Ok, o que que eu escolho fazer com isso? Trabalhar de novo essa criança aqui dentro e dizer, ok, se ela acha que eu sou arreganhada, tá tudo certo, eu tenho o meu direito de selecionar e bloquear se eu quiser, porque eu não quero esse tipo de energia perto de mim, nem de frequência. Eu faço a mesma coisa. Mas eu também vou compreender que talvez essa pessoa não esteja bem. Que ela tá precisando serviço de alguma forma, nem que seja pela pior forma, né? E que se ela estivesse bem e ela não gosta de mim, ela não estaria na minha rede social. Ela não perderia o tempo. Sim. Mas entende? Tem uma coisa na psicanálise que diz assim, que toda crítica, ela vem com conteúdo projetivo. Seja por desejo, seja porque eu também tenho aquilo dentro de mim. Então, o que que é por desejo? A crítica por desejo? Nossa senhora, essa pessoa talvez fosse, vamos pegar, né? Vamos imaginar que ela seja uma mulher muito fechada. E as pessoas o tempo inteiro, a vida inteira, falam pra ela, meu Deus do céu, parece que tu tá sempre braba, tu não consegue dar um sorriso. E aí ao ver, Laine Valgas, linda, sorridente, maravilhosa, comunicativa, ela faz uma crítica por desejo, né? De ter o sorriso, como é que ela disse? Arreganhada. Arreganhada. Então, é uma crítica, então toda crítica, toda crítica, fala, né? Quando Pedro fala de Paulo, mais cê de Pedro que de Paulo. Então, toda crítica, ela traz o conteúdo projetivo. E quando é por, ou seja, quando é por conteúdo, que eu também tenho, eu tô criticando a Laine porque ela é muito arreganhada, mas eu também sou muito arreganhada, não me dou conta disso, ok? Nego isso em mim, e quando eu vejo na outra pessoa, eu malho. Então, que louco isso. Mas toda crítica, então, pra mim, é sempre, eu sempre gosto de me lembrar disso, né? Que nem você fez, calma. Isso aqui diz sobre quem? Deixa eu ver. Isso que essa pessoa tá me dizendo aqui, pra mim, é verdade? É? Eu, Lisandra, é verdade? Não, não é. Tá, então, peraí, então talvez seja sobre ela, que nem você fez, né? Talvez ela só esteja falando algo que dói nela, e talvez nem ela saiba ainda, né? Eu lembro que, quando eu comecei na internet, eu comecei a falar sobre separação, né? Então, os meus primeiros haters foram pessoas de religiões que não aceitam o divórcio. Então, eu fui chamada até de anticristo na internet. Nossa! eram coisas bem pesadas, assim. Aí, não sei, esse pessoal até que eu nunca mais apareceu, assim, nos últimos anos, mas no começo foi bem difícil, e aquilo me machucava muito, né? Como assim, uma psicóloga falando sobre isso? Você devia estar ajudando pessoas que estão sofrendo com câncer, que estão morrendo de não sei o quê, que perderam um filho, coisas desse tipo, né? Aí, tá, aí passou essa fase, aí eu comecei a ter alunas, a vender meus cursos, eu comecei a lançar lá em 2015, e aí as mulheres que passavam pela transformação, começavam a dizer que eu era maravilhosa, né? E aí, ai, que bom, então eu sou maravilhosa, né? Até que um dia, uma delas fez um curso meu e falou que era muito ruim. E aí eu fiquei que nem tudo, assim, deprimida, fui pra terapia deprimida, e aí ela falou, a minha psicóloga, ah, eu tive tanta sorte de ter uma mulher como ela, como terapeuta, durante mais de uma década, sabe? Eu aprendi muito sobre ser mulher com ela. Ela disse, ah, então quer dizer que quando as pessoas falam que você é maravilhosa, você acredita, e tá tudo bem, aí você se identifica com o que o outro tá dizendo sobre você. Quando a pessoa diz que você é uma merda, você também acredita que você é uma merda? Então, assim, quando é que você vai se dar conta que você não é nem uma coisa nem outra? O que que você é? Como é que você se vê? Como é que você olha pro teu trabalho? Legal. Onde que tá o teu valor? Tá no que os outros falam? Tá como os outros te veem? Ou tá em como você se sente aí, nesse teu corpo, na tua vida, nas tuas escolhas? Porque às vezes dói muito, porque no fundo, no fundo, você também tá achando a mesma coisa. É claro. Que você é uma impostora. É isso, exatamente. Exatamente. E depois daquele dia, assim, eu nunca mais esqueci disso, sabe? Nunca mais esqueci. Foi bem lá no comecinho, assim. E aí eu sempre, ok, eu posso estar aqui, mas eu não sou nem isso, nem isso. Eu sou isso. Isso que me determina. E só eu sei quem tá aqui dentro. Só eu sei do meu valor. Só eu sei se o meu trabalho tá bom ou tá ruim. Tudo bem. Eu posso pedir, Laine, dá uma olhadinha pra mim. O que você acha? O que você acha desse trabalho? Pra Laine? Como que é? Ah, eu colocaria isso. Eu faria, ó, aqui não. Mas uma coisa é eu acreditar que se a Laine diz que tá uma bosta. Eu sou uma bosta, entende? E como a gente faz isso o tempo inteiro? E a gente cai mais nisso se a gente não se conhece. Por isso que, assim, né, alguém me disse uma vez, ah, por onde que a gente começa pra gente querer se conhecer? Assim, o primeiro passo é você querer. E é louco que quando você quer, a vida te ajuda. porque até então é como se você estivesse com a porta fechada. quando você diz, olha, eu sei que vai ser desafiador, mas eu quero. E aí, daqui a pouco você encontra um livro na internet, alguém te traz, e aí você vai começando essa busca que é a mais incrível que se tem na vida. Na nossa vida. É, com certeza, com certeza. Eu fiz 47 anos, sábado. Ah, parabéns. Obrigada. Mas tô falando isso porque, desde que eu fiz 40, 41, 42, eu sou casada há 17 anos com um marido que é 7 anos mais novo do que eu. Então, a questão da idade sempre foi, assim, um ponto de atenção pra mim. Quando eu fui casar com ele, né, há 17 anos atrás, foi no meu aniversário de 30 anos que eu o conheci. E aí, eu lembro que essa minha terapeuta, a minha família falou, nossa, como assim você vai casar com um menino de 23 anos? Como assim? Eu tinha me separado, tinha um filho de um ano e meio, dois anos, ele já tava com dois e meio. E minha mãe olhou pra mim e falou, tá louca? Tipo, como assim? A família dele também, né? E aí, eu fui pra minha terapia. E aí, ela disse, eu falei pra ela assim, se eu tivesse louca, se eu tivesse fazendo uma loucura, você me falaria? Ela disse, certamente. Eu falei, tá, então, como é que eu vou lidar com isso? Ela falou, olha, não dá pra fingir que isso não existe. A diferença da idade, ela existe. Ela existe. Talvez hoje não seja um problema, mas talvez um dia possa ser, não sei, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe nem quanto tempo vocês vão ficar casados, né? Mas a questão é que esse é um ponto de atenção, pra você. E é isso que você tem que estar presente. Como é que você vai lidando com isso? Pronto, fiquei nisso, né? Mas aí os 40 vai chegando, as coisas, as rugas vão aparecendo, e aí eu venho trabalhando essa questão, assim, da idade comigo. E cada vez mais vem surgindo, assim, uma coisa dentro de mim, né? Que diz assim, olha o quanto é importante você construir algo sólido, robusto aqui dentro. Ai, com certeza. Porque isso daqui vai desmoronar. Vai desmoronar, né? Mas isso que tá aqui só vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais forte, ficando cada vez mais robusto. e ficando cada vez mais sensível a filtrar as coisas que vêm do mundo externo. E cada vez mais eu posso hoje entender o que que realmente é essencial e necessário pra minha vida. O que que eu dou valor, o que que eu não dou. Se eu escolho, né? Dar peso pro arreganhada, ou... Não, 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 peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, entendi. E aí, eu tô falando isso pra perguntar como que você lida com essa coisa da passagem, da idade, né? E cada vez mais eu tô descobrindo o quanto foi importante, o quanto é, e eu espero que até o último dia da minha vida eu continue buscando, sabe? Isso que tá aqui dentro e aprender cada vez mais a me apoiar nas minhas próprias pernas, né? Independente do que tá aqui. Saber que o meu valor não tá aqui, mas tá aqui. E é doido isso, né? Porque quando a gente já teve na vida um perrengue com autoimagem, isso talvez grite um pouco mais quando a gente vai avançando na idade. Meu marido também é mais novo do que eu, oito anos, né? Tamo junto, então. Tamo junto, é isso aí. E é muito lindo isso. Mas eu vou te contar uma coisa assim, como a minha alma é muito de criança, eu não vejo um problema numa ruga, sabe? Eu não ponho atenção nisso. Não é sobre isso. Eu me preocupo no meu cérebro, tá funcionando, né? Então, com a minha alimentação, com o meu sono, com a minha atividade física, com as pessoas que eu resolvo conectar, que eu decido conectar, o ambiente que eu decido ter, que isso é minha jovialidade, né? É verdade. O que que eu trago pra minha vida? E é que eu sempre digo que o nosso corpo, todo respeito e todo amor, mas ele é onde a minha alma habita. Então, eu me preocupo mais se a minha alma tá acesa, né? Porque quando ela apaga, eu posso ter 20 anos. Aí, é pior do que 300 rugas, né? E com ruga, a gente vai num creminho. Bota um botoxinho aqui, um botoxinho aqui. A gente vai trabalhando. E eu não sei, eu acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo. Ah, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu, antes de eu namorar com o meu marido, a gente tava ali ainda ficando, me irritava muito quando ele chegava lá em casa e botava o pé no meu tapete e abacalhava com a franja do tapete. Porque na minha família era regra e lei que a franja do tapete tinha que estar penteada. E aí, de quem metesse o pé em cima? E cada vez que meu marido chegava, meu namorado, então, ele escangalhava. E eu vi que eu tava colocando foco só na franja. Daqui a pouco, eu já não tava nem mais namorando, mais conversando. Eu tava preocupada se ele ia acabar com a franja ou não. Até o dia que eu me dei conta de que eu tava fazendo a troca de que o foco tava mais na franja do que o marido. E que aquilo é só uma franja. Isso. A gente olha pro essencial. É, o essencial. E aí, quando eu comecei a colocar no essencial, eu chego à conclusão de que me cuidar é legal, cuidar do cabelo, o respeito, o amor, o carinho. Pela minha idade, eu tenho 50... E o autocuidado. Não adianta, assim, cada um é cada um, né? Mas eu não tenho vontade de ter um rosto de uma menina de 20 anos. Não é a minha ideia. Eu quero ser uma mulher de 50... Cinquentona! Brintona! sessentona, mas do jeito que é o sessenta. E com a beleza que é esse caminhar atrás, entende? Então, assim, hoje, ficar preocupada, ai, meu Deus, agora que entra a menopausa, mesmo negócio, vai, né? Eu tenho um médico na sequência aqui, porque eu vou cuidar. Um médico de gerontologia, o que que eu faço, o que que eu alimento, o que... Pra eu... Tá bem. Mas é só franja. Ainda é franja. Né? Eu cuido de deixar a minha alma jovem. Muito bom. Nossa, você me fez. Porque meu marido é mais novo do que eu, mas às vezes... É mais velho. É. É, o meu também. É igualzinho. Todo mundo fala, nossa, você parece muito mais velho que ela. Não, não, mas não é nem por uma questão física. O jeito. O jeito. O jeito, a atitude. A energia. Né? Eu acho que, nesse sentido, quanto mais você se coloca no seu lugar, você dá liberdade pra quem tá do teu lado não ser um menino oito anos mais novo que tu ou sete anos mais novo que você. É um homem. Né? Então, assim, no começo, eu vou te contar que o que mais fez eu fugir do meu marido foi a idade. Ele diz assim, eu não posso estar me apaixonando por uma pessoa mais nova, eu não posso estar me apaixonando na minha cabeça. Mas quando a gente é pego, né? E se apaixona e sente ligação, é assim, ah, vamos lá? Vamos tentar? Um dos meus tios, quando eu falei que ia casar com o Bruno, um dos meus tios me chamou, eu perdi meu pai com três anos, meu pai tem três irmãos, né? Então, esses três irmãos sempre foram as minhas figuras paternas. Um dos meus tios chegou pra mim e falou assim, tu já pensou que quando tu tiver cinquenta, ele vai ter quarenta e três? Tu já imaginou isso? Como é que vai ser? Eu falei, como? Não faço a menor ideia. Mas qual o problema, Deus do céu? Não tem mais isso hoje, né? Não, pessoas antigas, né? Mas é, mas... Uma mentalidade... Mas entenda que qualquer pergunta que ele tenha te feito nesse sentido é pra tua proteção. Claro, sim, claro. Nunca foi por mal. Sim, sim. Mas é o jeito com que a gente encara, porque eu vejo a idade da alma, né? Então, eu acho que estamos bem. Sim, tá. Pra gente finalizar, esse nosso finalzinho aqui me fez lembrar de uma coisa. A doutora Clarissa tem um dos livros dela, a doutora Clarissa Pincolestês, a escritora do Mulheres Correm com os Lobos. Sim, adoro esse livro. Maravilhosa, né? Bíblia, né? Bíblia. Bíblia. Eu falo que é a Bíblia de todas as mulheres. E ela tem uma frase que ela diz assim, que possamos ser jovens com a alma de velha e que possamos ser velhas com a alma de jovem, né? De uma jovem. Então, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E tá sempre na cabeça, né? Da gente, né? Aliás, tudo tá na cabeça da gente. Tudo! Quanto mais você conhecer sobre sua cabecinha, mais você evolui na vida e consegue ver graça nessa vida. E viver melhor. E viver melhor. Viver mais leve. E viver com mais sabedoria, né? A sabedoria é a leveza, né? E a gente vem de mulheres muito fortes que deram conta de casa, de tudo, que tinham que engolir um monte de sapo. Então, assim, agradeça todas essas mulheres que vieram antes do que você, que já passaram por isso, por você. E diga assim, agora eu construo a minha história. E honrando essas mulheres, eu vou ser mais leve. Muito bom. Que a gente seja mais leve. Que a gente seja mais leve. querida, muito obrigada. Amei, amei, amei. Eu também, a você. Sessão de terapia aqui, meu Deus. Muito bom, obrigada. Volte quantas vezes quiser, já fica aqui o convite estendido, assim, para várias temporadas. A gente pode botar, pode, lislame. Pode, lislame. Podemos, adorei, adorei. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado também por doar o seu tempo para a gente, viu? Pessoal, obrigada. Foi, assim, uma honra, uma satisfação, um prazer. Espero que esse papo tenha te trazido clareza. Talvez você possa aí se apropriar de algo e levar isso para a tua vida também. A gente se vê no próximo PodList. Um beijo. Tchau, 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 tchau.